Tá aí o PC que eu tô vendendo aqui, meu Usado Todo cheio de luz aqui, a casa Com liga e desliga Você nem precisa acender a luz aqui do escritório A luz já é forte, bagulho Placa de vídeo Radion 46701GB DDR3 Roda tudo Processador Core 2 Duo Leitor SATA HD Local novo Na caixa Bom montado E 4GB de RAM E mais 6 perguntas aí Uma plaquinha de rede, caso precise de duas Preciso de bagulho de laranja aí, pra você quiser Porte boa Eu acho E é isso Emblema SteelSeries e... A placa de vídeo Fui